Olá a você, que bom estarmos juntos em mais uma edição do nosso programa O A Voz de Deus. Vejamos o que diz a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 24 a 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. A tempestade é algo que vem e advém de uma hora para outra. A tempestade nunca é em detrimento de uma outra tempestade. Ela só transparece, aparece e se manifesta quando o tempo está bom, quando estamos em bonança. A tempestade é um fator inevitável na trajetória da vida e dentro do trajeto da vida dos discípulos, eles estavam em alto mar quando desse texto e contexto. E quando de repente a tempestade veio. E no meio da tempestade a dificuldade de ter uma visão clara daquilo que é bom, salvação e livramento não é uma tarefa tão fácil. A tempestade tira a visão clara de um escape que surge em meio dela. E no meio de toda aquela tempestade que movimentava as águas, balançava o barco e me parecia estar prestes a lançar os discípulos à deriva. Eles têm uma visão que vai além dos ventos, da água, dos relâmpagos e do som dos trovões. Tudo aquilo que a tempestade produziu tirava a visão clara do que Deus queria fazer. Jesus Cristo de Nazaré aparece no meio da tempestade e eles estão próximos da morte vêem em Cristo um fantasma, um medo, toma conta deles e um deles pergunta quem é? E Jesus Cristo diz a todos, sou eu, não tem mais. O que eu quero dizer para você nesse tempo é que, ainda que as tempestades venham sejam muito mais agressivas do que o imaginário. Eu quero dizer uma coisa para você, uma verdade de imaginação não é. Jesus Cristo está presente, mantenha o seu foco nele, tenha uma visão de Cristo em meio à tempestade e ele vos libertará. Que as tempestades da vida não leve você à deriva, não afogue os seus sonhos e não rompa os seus propósitos. Na próxima edição estaremos novamente juntos e com certeza Deus falará com você. Forte abraço e até lá. Programa A Voz de Deus Um oferecimento de Sul Cosméticos Lux Clínica Contabilidade Minuto Recrio Tiquinho de Gente Armazém Produtos Naturais Orgânicos e Coloniais Orgânicos e Coloniais Que as tempestades Estão Os